Vamos embora que eu atualizei Final Se prepara As banhadeiras não dá pra cara As banhadeiras não dá pra cara Bota a fevela e chapa a cara dá Batom vermelho os clebo vai tirar As banhadeiras não dá pra cara As banhadeiras não dá pra cara Bota a fevela e chapa a cara dá Batom vermelho Ela tá embaçada, lá galopada Vem oito segundos o senhor não aguenta com essa sentada Ela tá embaçada, lá galopada Vem oito segundos o senhor não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você ganar Embaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o copo Jogue em cima, campina grande Sobe Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você ganar Embaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o copo O defeito pra iludir Se prepara E as banhadeiras não dá pra cara As banhadeiras não dá pra cara Bota a fevela e chapa a cara dá Batom vermelho os clebo vai vai tirar As banhadeiras não dá pra cara As banhadeiras não dá pra cara Bota a fevela e chapa a cara dá Olha o seguinte Ela tá embaçada, lá galopada Em oito segundos o senhor não aguenta com essa sentada Ela tá embaçada, lá galopada Em oito segundos o senhor não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Vai fazer você ganar Embaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o copo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você ganar Embaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o copo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada Embaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o copo perfeito pra iludir Se prepara Quem gostou faz o L aí Canal Vobito Índio O seu canal Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a sua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai que saudade do que tua boca faz E qualquer menos que você me dar é mais Que você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Que meu ponto próprio deseja você Você me dá bloco Coração se pode O tanto que eu choro Só falta chover Bebe, eu te love, bebê Bebe, eu te love... Bebê, eu te lavo, te lavo, te lavo Te lavo, eu te lavo Faz o coração, faz o coração, vai Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, te lavo Ai, que saudade do que tu amor não faz Qual que é menos que você me dare mais Por que você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Dizem que eu sou forte Que meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se enfoque O tanto que eu choro, só falta chover Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, bebê Faz o coração, faz o coração Bebê, eu te lavo, bebê E agarras, eu te lavo, te lavo, te lavo Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, bebê Vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar de um beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo Isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se quer fazer amor com ela Faz o básico Porque se tentar ela lembra de mim Puxando em cabelo ela lembra de mim Se quer fazer amor com ela Faz o básico Porque se tentar ela lembra de mim Puxando em cabelo ela lembra de mim Se quer fazer amor com ela Imagina a cena Vai gritando, mas vai sabendo, tá? Joga em cima! Já pensou se ela fala meu nome na hora H Puxando em cabelo ela lembra de mim Puxando em cabelo ela lembra de mim Se quer fazer amor com ela Puxando em cabelo ela lembra de mim Puxando em cabelo ela lembra de mim Se quer fazer amor com ela Por seu canal de entretenimento Eu tô atualizado em Campina Grande UU UU! Tô atualizado em Campina Grande Nenhum dos dois é vir pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se abrigar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se abrigar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar E olha o que me aconteceu Achei alguém igual pra eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é vir pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se abrigar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se abrigar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar A gente usa a cama só pra se usar Mas eu gosto assim A gente usa a cama só pra se usar Mulheres, eu preciso ouvir vocês Mulheres Nós homens precisamos ouvir vocês Mulheres Vou te pegar bolada Não ligo Quer deixar no sigilo? Eu deixo Quer vir pra minha base? Eu quero Então entra na nave Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Treze no suporte, no bolso com várias notas É emoji papando na grafota logo cedo Fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Fala meu nome Fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Joga pro homem Então Joga Joga Bora, bota a escola Fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Olha pro homem Fala baixinho Sim, tá legal? E arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Treze no suporte, no bolso com várias notas É emoji papando na minha foto logo cedo Fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Joga pro homem Vou falar baixinho Olha pra mim Fala meu nome Joga pro homem Joga 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 Então entra na nave É no 3, 1, 2, sai do chão Amava porra nenhuma, deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma, pode falar Só lembrar de mim quando tu quer E tá, entendi Às 3 da manhã me chamando Sei, pare, não recida a palavra Eu te amo Quando a gente tava junto Você só vacilava Agora tá ligando essa hora pra dizer que me enganar Amava porra nenhuma, deixa de onda Abraça a sua amiga, abraça o seu amigo Abraça a sua namorada, sua esposa Abraça, abraça E pula com ele, pula com ela Amava porra nenhuma, deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma, pode falar Eu só lembrar de mim quando tu quer Amava porra nenhuma, deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Pode parar Eu só lembrar de mim quando tu quer Amava porra nenhuma, deixa de onda Eu só lembrar de mim quando tu quer Eu só lembrar de mim quando tu quer Eu tentei falar com ela, mas a comunicação falhou Canal 4, 2, 1, o seu canal O canal 4, 2, 1, o seu canal E eu não sou exemplo pra ninguém E como eu posso ser o príncipe encantador De um conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Joga tudo em cima, joga tudo em cima Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, entro, isso que eu tava bom Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, entro, isso que eu tava bom Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Se apaixonou, eu vim na grande, eu estou apaixonado Muito obrigado, paraíba, que beleza E eu não sou exemplo pra ninguém Sem esperar o que, sem esperar o que Como eu posso ser o príncipe encantador E o conto de fadas que tu foi fazer Era gostoso, mas você se apaixonou Eu falava, turma, e tu escutava, bom Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação caiu Eu falava, turma, e tu escutava, bom Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Capim na grande, eu vim na grande, eu vim na grande, eu estou apaixonado Estou a cerveja do gigante E do Wesley Safadão também Vamos no balanço, vamos no balanço Canal Valido Índio O seu canal Entretenimento Valença Olha, turma, fui pra discurso, eu quero ser prioridade Quer o amor inteiro, não aceito Vou te excluir, se não se decidir Entrega teu coração pra ele ou pra mim Vou falar lá na cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, 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 dá Pra gente ensinar No balanço da rede, só tomando vento Comber a parede Comigo, turma, já com ele Fazendo amor é fácil, quero ver, tem sentimento No balanço da rede, só tomando vento Comber a parede, quer tratar de movimento Galera da imprensa aí, ó, tamo junto, hein Pra ver amor é fácil, quero ver, tem sentimento Galera da sacadas aí, vem, 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 vem Até o que fala lá na cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, 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 vem Pra gente ensinar No balanço da rede, só tomando vento Comber a parede, quer tratar de movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazendo amor é fácil, eu quero ver, ter sentimento Compa do seu bocadinho, toma do dedo Compera o aparente, quer atacar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazendo amor é fácil, eu quero ver, ter sentimento Oh, 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 oh Campina Grande E a gente não para Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma Fala muito, fala muito Olha que fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus E fica aí cuspindo no prato que tu comeu Bora, bora, bora Olha que fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus meus E se fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Feliz aniversário meu amor, saúde Beijinho na boca Olha que puxa o teu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não quer mais na hora Beijinho na boca Olha que puxa o teu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Aponta pro ex, aponta pra ele e diz Eu disse, fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus E fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, aponta pro céu Aponta pro céu, camarote Aponta pro céu, meu bloco Beijinho na boca Eu puxo o teu cabelo, eu tiro a sua roupa Eu faço gostosinho, daquele jeitão Tome em cima Beijinho na boca Vai dar que puxa o teu cabelo, eu tiro a minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fica aí cuspindo no contrabaixo, senhor Vai, vai, vai Eu disse, vai do swingão Vai do swingão Vai do swingão, do swingão, do swingão Vamos lá, vamos lá no baú No baú do gigante agora Lá ele, vai E vamos embora Pra um bar Bebê Levanta o copo Levanta a mão e vem E eu vou soar e beber Vou loucar uma vaga E levar a mão e vem Pra lá pro meu apê Que é pra gente Tirubir do chão Parará, parará Parará, parará Amo você e os meus fãs Parará, parará Tua APLES que a menina ganha Parará Suriado é melhor Bora, bora Em nome do teu parceiro, Jossélio Tem uma ótima audições Skull, Pixnet, iFood Ai, safada Hoje em que parra eu vou fazer um movimento Lá no meu apartamento E tô tão bom, gostou que é mais Já preparei, abasteci a geladeira Já matava de cerveja O ruído vai ser bom demais O prédio vai balançar E a caixa vai subir e fazer tudo Tô piorando a cerveja Com cheiro de futebol Joga a mão em cima, joga a mão Um, dois, um E eu E levar a bunda A gala pro meu apelo Que é pra gente ver Eu Parará, parará E depois paragada Parará, parará E agarrar as costas demais Parará, parará E depois paragada Parará, parará E barra vou fazer um movimento Para o meu apartamento Em troca, por gostou que é mais Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja O prédio vai balançar Quando a galera dançar E a caixa vai subir e fazer zum, zum Não tem hora de pegar O cheiro de futebol Abraça o seu amigo Abraça a sua amiga E pula E pula Que é pra gente beber E depois paragada E depois paragada E depois paragada E depois paragada Eu em mais e depois vai na grada Parará, Parará, Parará Parará, Parará Parará, Parará Sim, galera Bora, meu amigo José, sério Bado Cuscuz Amo Amo não, aleio Canal Fobito Índio Hoje é cajada, essa mulher em garra Sou o gigante, sou o rei da gandaia Bota esse codo pra fora de cá Em nome da Fix Match Do Sunig e do Gigi Do Paco Bai, safadão Olha aqui, é um desmatelo no meio da canela Hoje tem codo fechando a janela Correndo de medo Porque eu tô na área Goçando a cabeça, pisando na caia Olha aqui, hoje tem codo fechando a janela Correndo de medo Bora, minha galera do camarote Bora, meu bloco vai safadão Levanta o copo, levanta o copo E tá bebendo, joga a mão, joga a mão, joga a mão Bado esse codo passear Vagareli se divertir Bota o tia, gosto na mesa Traga mais uma cerveja Que hoje eu vou dormir aí E já que ele não dá conta Hoje vai levar a ponta Porque eu vou dormir aí Entre esse olho Aventos, caminha, cuida que saia Sou o gigante, sou o rei da gandaia Bota esse codo E aí, galera viva Hoje é cajada, o rei da gandaia Sou o gigante, sou o rei da gandaia Bora E se a moto vai safadão em Campina Grande Da Santana Quem gostou, faz o rei aí Canal Fobito Índio O seu canal de entretenimento Joga a mãozinha pra cima e bate na palma Tchá, 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 tchá Apesar dos pesares Eu creio que todos nós temos orgulhos Senhoras e senhores Eu quero ouvir vocês Eu moro Apensoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Entenderei-o Entenderei-o Quem tá na mão Quem tá na mão Eu tenho coisa que eu vi na mão Eu sou floreno e tem uma negra chamada beleza Sam, baby, Sam, baby Posso não ser um bem de vida Pois é Mesmo assim a galera de Campina Grande Paraíba me receita Pois é Esse é o poder da simpatia Tira o pé do chão Sobe, sobe, sobe Eu moro Do caí na extracidade Apensoado por Deus Que beleza Bebereiro Bebereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho coisa que eu violão Sou flamengo e tem uma negra chamada beleza Eu sou flá flá Ela é bebê Sou flá flá Sou flá flá Eu sou flá flá Eu sou flá flá Vou pedir, vou pedir Quero ouvir vocês Olha Vou pedir pra você Vem voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Quero ouvir vocês Vai Eu também quero vocês Muito bem Vou pedir pra você me amar Vou pedir pra você gostar Abraça o seu amigo Abraça a sua amiga E pula E a semana inteira Fiquei esperando Quando você ama Vai te recordar Toda gente ama Não vai ser dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro Eu vou sincero Isso é o que eu quis Quero ver J.P.L.S. O dono da porra toda Eu amo vocês Eu te amo Eu te amo Eu também quero vocês Muito bem Acontece que na vida A gente tem Por ser feliz Por ser feliz Por ser amado Por ser amado Por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor E a semana inteira E a semana inteira Fiquei esperando Eu te amo E a semana inteira Quando a gente ama Não vai ser dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro Não quero dinheiro Não vou sincero Isso é o que eu quis E o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu te amo É o seguinte Já que todo mundo Tá aqui pra fazer valer Cada centavo do ingresso Que pagou Vamos fazer o seguinte Segura o trio Segura o trio Segura o trio Segura o trio É só que tá fazendo valer Ok? Quem não veio aqui Quem veio aqui Pra não se divertir Então não vai fazer parte disso Quem tá aqui Com o único e exclusivo Intuito de se divertir Bota a mão pra cima aí Geral Somente uma Se o camarote Também participa Vai ser lindo Abre a roda Abre a roda Abre a roda Abre a roda Abre, abre, abre Abre a roda E abre uma roda Abre a roda E abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre A, 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 abre Abre, abre Abre, abre Que é isso, Campina Grande É no três, tá? É no três O lado de cá também abriu Abre a roda Abre a roda Abre a roda Abre a roda Abre, abre, abre Abre, abre, abre Do três O meio da roda tem que tá vazio A gente vai se juntar Atenção, Campina Grande Um, dois Um, dois, seis Vou segurar na corda do caranguejo Vou segurar na corda do caranguejo Vou segurar na corda do caranguejo Agora pega no ombro do amigo Pega no ombro Pega no ombro Pega no ombro Pega no ombro No ombro, no ombro Todo mundo de frente aqui, ó De frente pro trio aqui, ó Pega no ombro do amigo Pega no ombro do amigo Vai pro lado e pro outro agora, ok? Vai pro lado e pro outro agora, ok? Campina Grande Um, dois Um, dois, três Vou segurar na corda do caranguejo Vou segurar na corda do caranguejo Vou segurar na corda do caranguejo E tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Dá um gritão pra eu ouvir Batendo palmas e dando grito Balança a mão passando energia Batendo palmas e dando grito Batendo palmas e dando grito Batendo al toc-brilo Batendo palmas e dando grito É vicar, tá? É bloco, mas a bandão Chiclete! Chiclete! Quero chiclete! Quero chiclete! Quero chiclete! Lucas Gomes! Chiclete pra grudar no seu ouvido Chiclete pra tocar no coração Chiclete na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amarradão Chiclete pra grudar no seu juízo Chiclete pra colar nossa paixão Chiclete sem banana é prejuízo Campina Grande, sai do chão e vai! Não é lâmpada, não é, não é, meregui não é Sabe qual é, qual é, qual é É o da Santana, lâmpada, não é, não é, meregui não é Joga a mão em cima, joga a mão em cima Joga a mão em cima, a galera do asa aí, ó Chiclete 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 Lucas Gomes Canal Bob do Índio O seu canal de entretenimento